Vendido ao Benfica? Que história é essa, Pedrão? Pois é, vamos bater um papo sobre isso, vamos bater um papo sobre o jogador que já foi vendido, esse aí já foi embora, mais um jogador saindo do Flamengo, bater um papo aí também na Ação Rubro Negra sobre a questão de venda de ingresso e várias outras notícias, então, meu parceiro, dá aquela moral de sempre, se inscreve no canal, tem um botão aqui embaixo, inscrever-se, clica nele, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amassa o like, que é muito, muito importante pro nosso crescimento, né, você tá se inscrevendo no canal, belezinha, tranquilão? Então vem comigo, Rubro Negro, vamos às notícias do Flamengo, mas primeiramente eu queria mandar a minha solidariedade ao Raflamelo, né, o Raflamelo que é um youtuber do Flamengo, pra quem não conhece, acho difícil não conhecer o Raflamelo, tem centenas, milhares de seguidores nas redes sociais e, infelizmente, foi assaltado na cidade do Rio de Janeiro, roubaram o nivus vermelho dele, ele tava junto com o produtor dele, né, na altura de São João de Meriti, ele fez um vídeo nas redes sociais que o Gabriel Paparazzo até publicou, dizendo que tá bem, tá tudo certo, ele deu até a placa do veículo, que é RIP 1I, ou L, eu acho que é I, 19, pra ver, né, se alguém sabe do paradeiro, tá, do veículo, então assim, fica calmo, Raflamelo, eu já passei por essa situação, situação realmente muito complicada, mas o importante é que você tá bem, o que vale é a vida, o que vale é o ser humano, bem material, sei que é chato, coisa e tal, mas isso se recupera. Valeu, Rafla! Bom, que você consiga encontrar o seu carro aí, mas ainda bem, tá tudo bem. Vamos às notícias do Flamengo, meu querido, o negócio é o seguinte, meu parceiro, a Fergie divulgou a escala de arbitragem pra partida entre Madureira e Flamengo, Flamengo e Madureira diretamente de Cariacica. Pois é, meu parceiro, quem vai apitar a partida vai ser o Graziani Maciel Rocha, que é um árbitro que está acostumado com grandes confrontos no Campeonato Brasileiro, já apitou partidas do Flamengo no Campeonato Brasileiro, não tenho uma opinião formada sobre ele, mas ele é um árbitro experiente, apitou partidas aí maiores, enfim, não só apenas o Carioca. O assistente número 1, bandeirinha número 1, é o Diogo Luiz Couto Barcelos, o bandeira número 2 é o Rafael Gomes Rosa, vale lembrar que pra essas partidas do Campeonato Carioca não tem o auxílio do árbitro de vídeo, portanto, não tem VAR nesses jogos, apenas nos clássicos e também nas finais, semifinais do Campeonato Carioca, beleza? A partida acontece às 19h, horário de Brasília, amanhã, dia 18h, na quarta-feira, e os ingressos vendidos é um verdadeiro absurdo, né, 460 conto pra você comprar o ingresso pra ir nesse jogo realmente um grande absurdo, um, cara, absurdo cometido contra o rubro negro Capixaba, ou então, de repente, um torcedor do Madureira Capixaba, ou então quem não é torcedor de nenhum dos dois só queria ir lá ver o jogo, queria ver um grande time, queria ver o Flamengo, queria ver um completo absurdo, tá? Bom, mas vamos passar aqui pro próximo assunto, o Flamengo anunciou a abertura da venda de ingressos para a partida contra o Nova Iguaçu, que é o jogo depois do Madureira, aí no final de semana, no domingo, às 4h da tarde, tá? As vendas estarão disponíveis a partir das 14h, horário de Brasília, pros sócios torcedores que têm um plano mais alto, Diamante mais 1, aí depois vem o Diamante, Maior do Mundo, Platina 1, e os contratantes do Serviço Bronze poderão adquirir ingressos a partir das 20h, horário de Brasília, beleza, meu parceiro? Isso aí são as vendas da partida contra o Nova Iguaçu, às 4h da tarde, horário de Brasília, beleza, meu parceiro? Vamos passar pro próximo tema mandante do jogo, o Bangu levou o duelo do Flamengo para a volta redonda, então alô torcedor rubro-negro, volta redondense, vai ter jogo do Flamengo aí, tá? Em volta redonda, o jogo será realizado no dia 24 de janeiro, são 4 dias antes da decisiva contra o Palmeiras pela Supercopa, né? Então é provável até, de repente, o Flamengo leve um time alternativo ou não, bota o time titular, afinal de contas são 4 dias, dá muito bem pros jogadores descansarem, não são 2, não são 3, são 4 dias, tem a viagem, mas a viagem do Rio de Janeiro pra Brasília é bem tranquila, não tem nenhum tipo de problema em relação a isso, vou torcer pra você, torcedor volta redondense, pra que o Flamengo leve o time principal, né? Que é sempre melhor. Bom, o negócio é o seguinte, só com esses dois jogos que a Rede Bandeirantes transmitiu do Flamengo, a Band simplesmente teve um crescimento de 600% na audiência, meu querido. É uma audiência avassaladora que a emissora tá tendo, uma das audiências jamais vistas na história da emissora, então o Flamengo realmente vem ajudando muito a Band nessa situação aí da liderança da audiência, enfim, de ter muita audiência, aumentou em 600%, tá? Gente, vocês já estão cansados de saber que o presidente da Comebol, o Alejandro Domingos, anunciou que o Flamengo vai ganhar 5 milhões de dólares da entidade caso seja o campeão mundial, uma forma da entidade sul-americana premiar o seu representante do Mundial de Clubs, que é o Flamengo. Além, é claro, dos 5 milhões de dólares que a FIFA paga pro campeão mundial, então seriam 10 milhões de dólares que o Flamengo ganharia, né? Se vencer, e vai vencer, vamos torcer pra que dê tudo certo, tá, meu parceiro? E aí, com essa premiação, eu queria atentar vocês pra um ponto. O Flamengo em 2023 pode bater o recorde em premiações, meu querido. Entre todas as temporadas, 2023 pode ser a temporada que o Flamengo mais arrecadou em premiações. Por quê? Porque o jogo é dar com pau. É premiação da Supercopa, é premiação agora da Comebol, é da FIFA, é da Recopa Sul-Americana, fora as outras competições, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, Carioca não, porque Carioca não paga. Você joga o Carioca, paga a taxa pra Ferg, mas se é campeão, tu não leva a premiação, né? O negócio realmente é muito absurdo. Mas vamos lá, vamos ver aqui, ó. A meta orçamentária estabelecida pelo Flamengo nesse ano de 2023, né? O balanço tá lá no site do clube, o clube publicou, né, as suas metas orçamentárias pro ano de 2023. Estão o seguinte, campeonato brasileiro, não tô dizendo que vai ser, tá? Mas pelo menos segundo colocado. Essa é a meta do Flamengo. A meta do Flamengo no Campeonato Brasileiro é ser, no mínimo, segundo colocado. Copa Libertadores, semifinal. Vamos ser campeão, mas no mínimo, na semifinal. O Flamengo tem que chegar. Copa do Brasil, também semifinal. Então, essa é a meta orçamentária do Flamengo pro ano de 2023. É uma meta, ah, é ousada, não é? Ultimamente o Flamengo vem cumprindo com essas metas. É difícil? É, mas ano passado deu certo. E o Flamengo tem elenco, tem time pra manter essas metas aí, conquistar os principais títulos e aí até ultrapassar a meta. De repente, vamos supor, vamos torcer pro Flamengo ganhar, tá? Mas vamos supor que o Flamengo fique em quinto no Brasileiro. Ih, não bateu a meta, mas ganha a Libertadores. Ou seja, ultrapassou a meta na Libertadores. Era chegar só na semifinal. Foi campeão, ultrapassou. Então, tem essa questão aí também, tá? Galera, o Mateuzinho, que eu critico muito, bastante, eu sou muito crítico do Mateuzinho, principalmente no critério defender, nas ações defensivas do Mateuzinho, que é um jovem jogador, logicamente pode evoluir nesse quesito. Mas o Mateuzinho é o lateral com mais assistências no Flamengo desde o Leo Moura. Desde que o Camisa 34 chegou, são 21 assistências no mais querido, superando atletas como Rafinha, Felipe Luiz e o próprio Rodinei, que fez uma temporada espetacular no ano passado. Então, são dados aí mostrando que, ofensivamente, o Mateuzinho produz muito. Mas defensivamente, na minha opinião, precisa evoluir muito, tá? Gente, vamos lá. A imprensa turca tá noticiando por aí que o Gustavo Henrique está de fora dos planos do Fenerbahçe. O time do míster é Jorge Jesus. E aí eles querem devolver o zagueiro ao Flamengo. Eu acho estranho isso, porque o Gustavo Henrique vem sendo titular da equipe do Fenerbahçe. O Flamengo emprestou o Gustavo Henrique com uma opção de compra pro Fenerbahçe. E que essa opção, opção não, obrigação de compra. E que essa obrigação de compra só não iria se concretizar se o jogador tivesse problemas nos joelhos. Tá na cláusula do contrato do Fenerbahçe. O que não é o caso, ele vem jogando, enfim. Mas saiu essa notícia aí na imprensa turca de que o Fenerbahçe quer devolver o Gustavo Henrique ao Flamengo. O míster quer devolver. Porque ele que manda lá, ele que é o chefe, ele que é o técnico nesse momento. A gente sabe que quando o míster chega pra ser o técnico, ele manda prender, manda soltar, manda sair, manda vir. A gente sabe como é que funciona isso aí. Vamos ver aí os próximos desdobramentos pra ver se isso aí se confirma. Outro jogador que já tal a novela danada sai, não sai, vem, não vem, que é o Hugo, né? O goleiro do Flamengo, né? Segundo o jornalista Vene Casagrande, o Benfica abriu negociação com o Flamengo para contratar o goleiro Hugo Souza. Recentemente teve uma proposta do vice-ocupe do Japão, não aceitou. O vice-ocupe fez uma contraproposta, ele aceitou, depois voltou atrás, não aceitou, ficou no Flamengo. E agora o Benfica deseja a contratação do jogador. Conversas estão em andamento. Antes, recentemente, enfim, teve essa questão do vice-ocupe. E agora ele pode ir pra Portugal, segundo o próprio jornalista. As conversas, inclusive, estão bem avançadas e existe a possibilidade, né? Que aconteça aí nos próximos dias ou nas próximas horas, né? A confirmação da venda do Hugo Souza é, de repente, né? Porra, Portugal é o mesmo idioma, tem números brasileiros. No Japão também tem, mas tem números brasileiros em Portugal, né? Tem a facilidade do idioma, ou o Benfica, é um clube grande. De repente, se ele der uma reviravolta na carreira dele, ele pode aparecer pro mundo, né? Vamos ver essa situação pra ver se se concretiza ou não, tá, meu parceiro? E aí, o Mauro César Pereira, não sei se ele viu que essa notícia saiu e aí publicou isso aqui, ele fala o seguinte aqui no Twitch. Não sei onde as pessoas veem tanto potencial em Hugo Souza como goleiro. Só se for pelo tamanho. Tecnicamente é sofrível. Falha com absurda frequência e só a juventude está ao seu lado. Tem tempo, mas terá que trabalhar muito, muito mesmo, para tentar corrigir as suas deficiências. Olha, é o que eu falo do Hugo. O Hugo é capaz de fazer defesas espetaculares. Aquela que você não espera que ele faça. Ele vai lá e faz uma grande defesa, mas às vezes, em bolas fáceis, o Hugo deixa passar, cara. É um negócio que realmente não dá pra entender. Não sei se é problema de fundamento, se é problema de concentração, se tem um lado que ele não consegue pular direito. Eu não sei. Isso aí tem que perguntar pra um preparador de goleiro, pra uma pessoa que conviveu com ele. Mas é realmente muito estranho o que acontece com o Hugo. Um jogador que já se confirmou fora do Flamengo, que vai estar fora do Flamengo, é o atacante Fabrício Ian, meu parceiro. Pois é. O jogador tem apenas 18 anos de idade e deixa o Flamengo para acertar com a equipe da Arábia Saudita, Al Jazeera, meu parceiro. O jogador chegou ao rubro-negro em 2018, mas já tá, enfim, eu não me recordo do Fabrício Ian participar ali do time profissional do Flamengo, tá? E já tá vendido para a equipe do Al Jazeera. Ele vai assinar um contrato de três anos com o clube Saudita. Eu tô vendo aqui, ó, os rubro-negros vão manter 30% dos direitos econômicos do atleta. Eu tô procurando valores aqui, rapaz, na matéria do globoesport.com, e eu não tô achando. Então pode ser que de repente, né, ele saiu de graça aí do Flamengo, porque eu não tô achando essa questão de valor. Saiu de graça e ficou com 30% na futura venda do Al Jazeera. Pode ser que o Flamengo, enfim, se vender 100%, o Flamengo recebe 30% dessa futura venda, né? Mas acredito que não vai ser uma grande venda, até porque o mercado da Arábia Saudita deve jogar pro Flamengo. Enfim, meu querido, dá aquela força, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like. Ó, beijão pra todos vocês, tamo junto, saudação de bonecas.